Ok, olha quem tá de volta, eu acho que eu devo dar umas desculpas pra vocês né, caso você não tenha percebido eu sumir por um bom tempo, espero que tenha percebido, inclusive deve ter agora um engraçadinho ou outro comentando que eu só voltei porque acabou o dinheiro né, e isso é mentira, porque senão eu já teria voltado há muito tempo. Mano, no último ano eu continuei trabalhando com Fortnite, mas de uma outra forma que eu já conto pra vocês, e o canal foi ficando um pouco de lado, vocês podem puxar de um ano pra cá, vocês vão ver como que o conteúdo flutuou em alguns tipos diferentes, e como que a qualidade e a frequência caíram, por quê? Eu não tava bem, eu não tava muito legal com tudo, sei lá, produzir vídeos de Fortnite nos últimos 6 anos, todos os dias, descontando, não, contando né, sábados e domingos, não existia sábado, domingo, feriado, nada. Então foram vídeos todos os dias, gravando todos os dias, e ainda por cima, ultimamente, nesse último ano, fazendo mapas pra UFN também, todos os dias, tudo junto, e eu tava ficando doido. Então eu não tava legal, cara, eu precisei tirar um tempinho pra organizar minha cabeça, e nesse meio tempo, eu não fiquei parado, como eu disse, eu acabei me encontrando muito nos mapas, na UFN, e por isso que o canal foi ficando um pouco de lado, porque, vocês não tem ideia, era tipo de eu abrir o OBS aqui, o programa que eu uso pra gravar, e me dá um, sei lá, uma ansiedade nível 15, velho, uma sensação muito ruim, que eu acho que finalmente eu consegui me livrar dela, depois de ficar, depois de ficar de molho, de me cuidar, mas eu não tô reclamando não, isso aqui é uma coisa pessoal minha, difícil é bater uma laje, cara, isso aqui é suave pra caramba. Porém, o YouTube, ele trabalha com frequência e qualidade, você precisa estar estudando o tempo inteiro, quais são as novas regras, vamos dizer assim, do algoritmo, alguma coisa do tipo, você precisa conseguir, ou ter uma frequência considerável ali, com uma qualidade média o suficiente, ou, ao contrário disso, você implica muita qualidade nos seus vídeos, e solta com menos frequência. Porém, como eu não tava bem, eu não tava conseguindo nem entregar qualidade e nem frequência. E como eu, aqui, modéstia à parte, era um dos canais referência em toda essa cobertura do meio do Fortnite, eu resolvi dar esse tempo pra mim, pra eu não, sei lá, talvez queimar a imagem do canal ou algo assim, e vocês passarem a achar que o Pedrão não tava mais gostando daquilo. Porque, de fato, eu não tava conseguindo fazer mesmo. Mas esse amor por Fortnite, ele continua, não enjoei do jogo, não fui jogar outro jogo, não, continuei trabalhando com Fortnite até agora. O meu problema mesmo tava sendo com a criação de conteúdo, já que tava um pouco bagunçado. Eu sempre tive uma grade certinha do que eu ia fazer, de qual vídeo eu ia postar por aqui, mas o próprio Fortnite foi se perdendo. E isso impactou muito no que eu tava fazendo. Por quê? Uma das coisas que mais gerava conteúdo, e o que eu mais gostava de fazer, era falar sobre a história do jogo. Inclusive, eu já mostro o que eu fiz nesse último ano pra vocês inteiro, e eu já digo a minha opinião sobre essa season, sobre a season passada também, o que eu achei, porque eu disse, eu tava por aqui. Como eu ia dizendo, eu senti que a história... Eu senti não, é óbvio, a história do Fortnite se esfarelou, cara. E esse era um dos carro-chefes aqui do canal. A gente falar sobre teorias, a gente falar sobre vazamentos do desfecho dessa história, juntar com coisas do passado, coisas do futuro, e ir bolando alguma coisa, pra gente fazer essas especulações que sempre chegavam lá, sempre davam certo. A gente sempre conseguia prever e ficar bem vinculado à história do jogo. Por quê? Acontecia esse estudo, né? Tanto eu aqui pegando pra fazer o vídeo, quanto vocês assistindo aí, você, meu mano, que sempre comentou, ah, Pedro não faz mais vídeos disso, daquilo, acompanhando aqui junto comigo e ficando bem por dentro do jogo. Porém, cara, não sei, de um ano pra cá, na verdade foi nesse período lá atrás, da season all day pra cá, as coisas começaram a se esfarelar. E aí, até o Donald Mustard, né, um tempo atrás, ele veio falar que até os eventos ao vivo, por exemplo, pararam de acontecer porque a Epic tava focando em outras coisas, como na UFN, por exemplo. Então, eventos ao vivo, história, tudo isso que me cativava ficar ali vidrado com o jogo, querendo entender a história, os vazamentos, por que que tal item ia chegar, o que que ele tinha a ver com tal coisa. Essas coisas eu fui perdendo um pouco, porque o forte perdeu, né? Talvez eu dê alguns rodeios aqui, pessoal, mas é porque eu tô fazendo de cara limpa, sem roteiro, pra poder expressar o que eu realmente sentia, né? Se eu escrevesse por palavra, ia ficar feio. Aí, na season passada, o que que acontece? Eu penso, vou dar uma nova chance pro Fortnite. E aí, vocês viram aí no canal que foi o meu último vídeo. Eu postei um vídeo na season inteira. Por quê? A season dos carros. O que falar, né? E o mais incrível é que o título do meu vídeo é algo como a melhor season de todas do capítulo 5, sei lá por quê. Na primeira partida, eu realmente me diverti com os carros. Foi uma coisa maneira, né? Diferente, mudou bastante a mecânica. Mas isso durou 20 minutos. Jogando mais, jogando mais, eu não quis saber de Fortnite mais, cara. Tava muito... Ah, tá ligado? Muito carro. As fights eram definidas. Quem tava com o carro com mais vida, quem tinha metralhador em cima do carro. Você saia do carro, dava uns dois tirinhos, o cara saia do carro, tu entrava no carro, matava o cara. Então, isso foi me desgastando ainda mais com o Fortnite. Porém, a gente chega numa nova season de Marvel. Que nem é no começo dela, mas é talvez a season que eu mais tô achando legal. Que eu tô vendo que tem mais heróis pra chegar. Mais heróis, mais armas de heróis, né? Pelos vazamentos que eu tô acompanhando. A lore do Fortnite parece que aconteceu alguma coisinha ali no final da season passada. Um mini evento ao vivo, uma coisinha ou outra. Então, parece que essa vontade da Epic de trazer um pouco disso de novo tá acontecendo. E lembrando, isso é uma perspectiva minha, né? Pode ser que você esteja enxergando o Fortnite de uma forma completamente diferente. Inclusive, comenta aqui, mano. Então, o Fortnite pra mim foi perdendo o seu brilho. E eu encontrei ele na UFN. Vocês devem se lembrar que desde lá do capítulo... Do capítulo... Do Criativo 1.0. Toda semana que eu conseguia, mano... Ó, pessoal, vazou isso aqui do Criativo 2.0. Tal coisa sobre o Criativo 2.0. Que antes a gente não chamava de UFN ainda. Eu falava muito sobre isso aqui pra vocês. E quando chegou, eu até me quebrei a cara um pouco. Me decepcionei. Porque até hoje, os mapas que a gente vê da galera aí é o padrão. Red vs Blue, The Pit. As mesmas coisas que a gente já tinha lá no começo. Porque eles são os mais próximos ao Battle Royale. É o que a galera gosta de jogar. Mas, com o passar do tempo, cada vez mais a gente vai tendo novidades na UFN. Que permite que a gente faça cada mapa absurdo. E hoje eu queria mostrar alguns mapas legais que eu fiz até aqui. Não são muitos, são poucos. Porque a gente tá focando em projetos grandes de pura inovação, cara. Mas vocês provavelmente também querem saber sobre o futuro do canal. Você de fato não voltou, Pedrão? Falando na terceira pessoa. Sim, eu de fato voltei. Ele voltou! O mais interessante é que agora eu não tô sozinho. Então eu tenho tanto a equipe de mapas. E agora tá tudo bem estruturado. Os mapas estão fluindo. E eu quero poder compartilhar isso com vocês. Mostrar que a UFN... Mostrar pra vocês que a UFN não é apenas Red vs Blue e The Pit. Isso não é uma crítica, tá? Aquilo lá. É como a coisa aconteceu. Mas tem muita gente que às vezes nem dá uma chance. Por exemplo, eu vi esse dia que tem gente que nem sabe que Fortnite não tem modo sem construção. Hoje ainda. Eu não sabia que isso era possível. Então eu quero voltar a apresentar essas coisas maravilhosas pra vocês. Como eu sempre fazia no passado. Quando eu tinha uma ideia maluca que alguém inventou. Alguém... Algum cara achou um bug maneiro. Alguma coisa legal. Isso que me cativava trazer pra vocês cobertura, né? Ok. Agora eu tô com o Fortnite aberto aqui pra gente falar sobre o futuro do canal. Eu vou mostrar os meus mapas. Os meus projetos que eu fiz nesse... Nesse período. E sobre essa Season em si. Pra começar, cara. Que eu tô muito feliz que a Epic não... Não me abandonou. Ela continuou me enviando as skins. Como o Aranha de Ferro, por exemplo. Muito obrigado, Epic Games. Inclusive... Deixa eu dar uma conferida. Ah, tá. Tô aqui apoiando o Pedro, mano. Tamo de volta. Alguém aí apoiou nesse meio tempo? Se sim, deixa aqui nos comentários. O Aranha de Ferro tá aqui na loja também. Muito bacana essa skin. Por sinal, eu gostei bastante. Sobre essa Season em si. Talvez o meu maior questionamento. Vocês podem ver que eu joguei pouco. Tô no nível 18. A minha maior tristeza aqui seja com o poder dos poderes. Dá simplesmente pra você jogar sem nenhuma arma, cara. Eu acho que talvez seja a maior reclamação da galera aí. Porém, não ficou ruim. Ficou muito bom. Eu gostei dos poderes. Eu vi até uma galera comentando que o Fortnite com poderes da Marvel consegue ser até melhor do que um jogo da Marvel à parte. É muito bizarro isso mesmo, velho. Sobre o passo de batalha também. Dando a minha opinião aqui, já que eu pulei esse período de análise, né? Cara, eu gostei do passo de batalha bastante. Tô só falando positivo? Sim. Por quê? O passo de batalha em si ficou bom. Só que eu vi muita gente reclamando até do passo. Porque talvez esperava algo como a primeira Season da Marvel que a gente teve lá. Só que, cara, os personagens não têm o mesmo peso. Tá ligado? Pô, a gente teve o Homem de Ferro original mesmo. A skin padrão. Todo mundo conhece do Homem de Ferro. Não tinha mais como. Essa lenha já foi queimada. Já passou. Então, se a gente não for com esse saudosismo e conseguir entender que uma Gwenpool ficou maravilhosa, cara, olha essa skin. Tá muito boa, velho. E aí sim você consegue olhar com os olhos mais abertos pra coisa. Então, a relação à Season em si, pra mim, sei lá, é uma Season morna, assim, de novo, né? Mas eu tô tentando jogar. Tô tentando me divertir. Mas a minha parada atualmente tá aqui, ó. Como vocês podem ver, esse mapa aqui, inclusive, ó. Se você vir aqui nas pesquisas, quem quiser acompanhar aí o que eu tô fazendo, vem aqui nas pesquisas de ilha e digita OP Creates, que é o nome da minha empresa de mapas. A gente já tem uma equipe, estamos trabalhando forte nisso. E aqui estão alguns dos nossos mapas. Esse aqui, cara, foi um mapa que fez eu meio que sair um pouco do YouTube, porque ele me custou 5 meses. E como vocês podem ver, tem 0 pessoas jogando. Foi um incrível sucesso, gente. Mas vocês vão entender o porquê que isso aconteceu. O meu mais novo lançamento que eu queria mostrar, inclusive, ó. Esse ali é o meu mapa. Agora a gente vem aqui e temos umas cópias baratas. Não jogue as cópias, somente o original, galera. Portals Gun Game, cara. Ah, Pedrão, tu falou de inovação, de não sei o que lá e você trouxe um Gun Game? É porque, cara, essa aqui foi a ideia mais encaixada pra esse modo de jogo que eu encontrei, que é um modo de jogo com portais de verdade. Se isso aqui não é inovação, meu parceiro, não sei. Tanto que isso aqui, esse sistema de portais, já tá virando até um mantra, alguma coisa. A galera já tá fazendo mapas de portais também, tá ligado? Vários, vários. Inclusive, esse aqui só arrancou o fundo, né? Beleza, tudo bem. E a Open Creates começou com essa. Então eu sinto esse orgulho por a gente ter conseguido encaixar um mapa que tá virando febre. É um Portals FFA, inclusive. Mas se você quiser jogar o meu mapa original, o nome é Portals, com S no final, Gun Game. Portals Gun Game. Se você pesquisar sem o S aqui, não vai aparecer meu mapa, beleza? Então vamos lá. Vamos jogar que eu vou mostrar pra vocês como que isso aqui funciona e por que que eu tô tão feliz com esses resultados que eu tô tendo e com o resultado que eu estou vendo da UFN. Tem tanta coisa boa vindo, cara. E eu tô com um projeto gigantesco agora, novamente, muito inovador, que hoje, finalmente, as coisas começaram a tomar forma. Então, muito em breve, eu já devo soltar pra vocês. E enquanto eu mostro esse mapa aqui pra vocês, eu vou finalmente falar o que vai acontecer com o canal daqui pra frente. Mas saca só, temos aqui um Gun Game atualizadão, com as armas novas e tal. Ah, Pedro, não sou um Gun Game? Ah, meu parceiro. Se eu aperto aqui o botão de Interagir, eu coloco um portal. Se eu aperto Interagir de novo, Interagir seria o mesmo botão de abrir um baú, né? Eu poderia ter botado uma arma pra quando atirasse na parede e abrisse um portal, mas é paia, mano. Esse negócio de você tá matando um cara poder fazer esse movimento aqui e sair nas costas dele, ou, por exemplo, ir lá pra cima, dessa forma aqui, você tem os power-ups de vida, você tem também alguns itens de movimentação e power-ups de subir de nível, pra quem tiver com dificuldade de sair de alguma arma. Então tu pode vir aqui e só trocar. Show! Mas uma das partes mais legais aqui é, com certeza, esse andar. Eu gosto muito desse andar aqui, porque ele tem esse monte de colunas. Então você tá fightando com o cara lá, ele tá todo desapercebido, tu só sai nas costas... Eu joguei certo? Joguei, é, até aqui mesmo. Tu só sai nas costas dele e acaba com o pateta, mano. Essa mecânica, pra mim, inovadora, muito orgulho de ter feito ela. Se você quiser jogar, pesquisa por portals Gun Game. E aí tu me fala, pô, Pedrão, 60 pessoas jogando mapa, 30 na outra. Que grande sucesso, hein, que você conseguiu nos mapas. Mano, esse aqui já teve o seu pico, chegamos a bater 5 mil pessoas jogando. Mas esse aqui, ele é meu xodózinho. Até agora, ninguém passou ele ainda aqui da região da América Latina inteira. Ele só não ganha do mundo, mas por muito pouco. Ele ficou top 3 no mundo em mais jogadores simultaneamente jogando. Esse mapa, há um ano atrás, lá na Season All Day, quando foi postada... Um ano não, né? Faz quase um ano. Ele chegou a 83 mil jogadores simultâneos, cara. Então, esse é meu xodó, se você quiser jogar e descobrir o porquê 50 Super Challenges. E aí veio... Ai, velho. Não quero nem falar. 50 Super Challenges 2. Que seria a versão 2 desse ali. É um mapa que eu tenho que mostrar pra vocês. Esse lance do tempo que eu gastei aqui. Desses 4 ou 5 meses e vocês entenderam o porquê. E aí até vem aqui a minha grande frustração com a UFN atualmente. Que é o algoritmo, cara. Esse mapa aqui, ele começou como um mapa muito maior. Muito mais gigantesco. E ele foi fluindo dessa forma. Beleza. Esse nível aqui, pra vocês terem ideia. Esse primeiro desafio. Ele era muito maior. Tinha muito mais coisa. Porém, eu fui capando. Eu fui diminuindo... Diminuindo? Meu Deus. Fui diminuindo ele. Já não sei mais falar a palavra. Porque a galera tava achando muito difícil. Então, como o mapa tava muito difícil. Algumas pessoas jogavam por um tempinho muito curto. Porque não conseguia passar. Tem gente que não conseguia passar esse óbvio aqui. Que eu tô morrendo enquanto eu falo. Mas é muito fácil. Muito simples de passar aqui. E aí, com isso. E se a galera tá saindo rápido do mapa. É porque Games entende que ele não é muito bom. E não manda mais pra ninguém. Nem pra quem gosta, talvez, de um desafio. O mapa tá muito redondinho. Esse aqui, por exemplo. Cara, se vocês soubessem como era esse nível originalmente. Aqui ele tá mais simples. Tá mais fácil. Pra todo mundo conseguir passar. Mas ele tinha um baita de um desafio antes. Que foi gastado um dia pra bolar a estratégia toda. E deixar o nível redondinho. Mas hoje em dia ele virou isso aqui. Bem mais simples. Mais tranquilo de se passar. Esse aqui você não pode ser visto por aqueles olhos lá. Então você tem que tomar muito cuidado. Também foi um nível que foi cortado. Pra que se popularize. Todo mundo possa jogá-lo. Inclusive, em breve. Que a gente vai lançar mais atualizações. Pra ele finalmente ter a chance dele. Que é um mapa muito, muito, muito bom. Porém, o que é prioridade no momento. São os Tycoons. De 1h40 de duração. Que uma pessoa passa jogando. O mapa que o cara volta a jogar todo dia. É o único que tá tendo uma chance. Entendeu? E eu gosto da inovação. Esse que é o problema. Eu gosto de trazer coisas que são inovadoras. Tipo, fazer um Death Run. Que seria a premissa desse mapa aqui. Porém, um Death Run completamente diferente. Não aquele Death Runzinho padrão. E tal. Onde você vai pulando. Então, eu sempre fui dessa categoria. Da inovação. Esse nível aqui. Ele era muito maior. Muito mais difícil. Muito mais complexo. E agora ficou. Ainda é muito bom. Esse é o ponto, né? Ainda é muito bom. Mas pra dar uma chance. Pra mais pessoas poderem jogar esse mapa. E aí, enquanto eu vou jogando ele. Que eu... Aqui, ó. Tem até o botão de esquipar o leve. É o momento que eu posso falar pra vocês. Sobre o futuro do canal. E aí, Pedrão? Agora você só vai falar de mapa aqui? Não. O canal volta como era. Notícias, vazamentos, curiosidades. O que eu sempre gostei de fazer e falar. E de chegar no final do vídeo lá. E ter um comentário do cara falando. Mano, eu nunca imaginei isso. É muito maneiro. Caraca, que da hora. Então, esse é o melhor sentimento. Sem dúvidas. E é por isso que isso vai voltar. Porém, agora que a história do Forte foi meio... Ah, deixada de lado. Vamos dizer assim. Ainda existe, né? Mas não tá aquela força toda. Que deixa, pelo menos, a gente com vontade, né? Com aquela ânsia de saber o que vai acontecer. Um novo conteúdo que vai entrar por aqui. São os conteúdos de mapas. Mostrando mapas bacanas. Coisas inovadoras que talvez muita gente não viu. Esse aqui é um labirinto, cara. Eu nunca lembro. Mas a estratégia aqui é ser olhando debaixo d'água, ó. Que tem umas setinhas indicando pra onde a gente tem que ir. Eu que fiz o mapa, eu não sei pra onde vai. A propósito, esse aqui também eu fiz sozinho, né? Não tinha nenhuma pessoa ajudando nele fisicamente aqui, não. Porém, os outros mapas a gente já tá fazendo em equipe. E aí o negócio escalona muito. Ó, tá ali, ó. Segredinho. Beleza. Passamos. Esse aqui ficou maneiro também. Ah, já morri. Nossa. Então daqui pra frente a gente terá um conteúdo já padrão daquele de novidades, curiosidades. Tudo que eu sempre trouxe por aqui. Tentando fugir do padrão de sempre da galera. Porque meio que é o conteúdo geral do Fortnite hoje em dia. Só se faz isso, tá ligado? Não só aqui no Brasil, mas na gringa também. Ah, o vazamento disso, a curiosidade daquilo. Eu vou tentar trazer isso de uma forma muito melhor pra vocês. Como eu sempre consegui fazer aqui. Sempre tentei inovar. E quando eu não consegui mais foi quando eu achei que era hora de dar uma pausa. Em relação aos mapas, vocês vão ver muitos mapas bacanas aqui. Coisas que eu realmente vou passar por um filtro, né? Aqueles vídeos de mapas de XP também. Que eu sei que muita gente gosta de início de season poder upar de uma forma mais rápida. Inclusive, esse aqui e o Portal's Gun Game. Tá dando muito XP. Esse aqui, como ele sofreu uma atualização ontem. Ontem à noite, eu acho. Ele não calibrou ainda. Mas é só vocês jogarem aí. Que logo quando calibrar, vocês recebem todo o XP adquirido antes. Passei no buraquinho, moleque. Let's go. Testezão da memória. A resposta tá ali no canto. Mas é por aqui que a gente vai finalizando esse vídeo. Indicando a minha volta. Se você gostou, cara. Não esquece de deixar um like. Esse vídeo precisa chegar bastante gente pra saber que eu voltei. Muita gente nem vai ver meus vídeos aqui. As visualizações vão ser baixíssimas. Mas eu finalmente tô de volta fazendo por amor. E não só por, sei lá. Fazer por fazer. Porque era a minha fonte de renda. Entendeu? Começou por amor e precisa ser assim. Senão a coisa não vai. Então se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o like. Se inscreve no canal. Apoie o Pedro na loja. Nos vemos no próximo vídeo. Ih, quanto tempo eu não falo isso. Falou!